É Júnior do Amara Será que cê tá me testando? Ou tá decidida a ir embora mesmo? Fiquei com medo Coração tá acelerando Se você for, eu não aguento Fiquei com medo Do seu cheiro no meu travesseiro Ri do desejo Da safadeza embaixo do chuveiro Se eu perder você Como que vai ser? Eu acordar no outro dia, olhar pro lado e não te ver Eu juro que tentei Amei pra valer Mas não foi suficiente Se eu perder você Como que vai ser? Eu acordar no outro dia, olhar pro lado e não te ver Eu juro que tentei Amei pra valer Mas não foi suficiente Quem não merece o meu amor é você Será que cê tá me testando? Ou tá decidida a ir embora mesmo? Fiquei com medo Fiquei com medo Fiquei com medo Coração tá acelerando Se você for, eu não aguento Fiquei com medo Do seu cheiro no meu travesseiro Rei do desejo Rei do desejo Da safadeza embaixo do chuveiro Se eu perder você Como que vai ser? Eu acordar no outro dia, olhar pro lado e não te ver Eu juro que tentei Amei pra valer Juro que tentei Mas não foi suficiente Se eu perder você Como que vai ser, mulher? Eu acordar no outro dia, olhar pro lado e não te ver Eu juro que tentei Juro que tentei Amei pra valer Mas não foi suficiente Se eu perder você Como que vai ser? Eu acordar no outro dia, olhar pro lado e não te ver Eu juro que tentei Amei pra valer Mas não foi suficiente Quem não merece o meu amor é você Ei, 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 ei Obrigado.